É normal sentir cansaço quando você está seguindo o plano de treinamento, especialmente após treinos intensos ou corridas muito longas. É muito tentador se acomodar no sofá e ficar assistindo TV o dia todo. No entanto, se você estiver sentindo-se muito cansado por mais de dois dias, ou se sua vontade de treinar está ficando baixa e tua motivação sumindo, é hora de fazer algumas adaptações no seu planejamento. Uma solução é reduzir de dois a três treinos por semana e concentrar-se mais nos treinos principais e essa decisão precisa ser tomada em conjunto com o seu treinador. Outra opção é revisar seu plano de treinamento e reavaliar seu objetivo. Eu sempre digo que o maior problema do treino para o triatlon é o tempo disponível para o treino. Se você não tem tempo para treinar e descansar, fica inviável fazer um Ironman, por exemplo. Então o melhor seria repensar e dedicar-se com maior qualidade aos treinos de um triatlon olímpico. Um erro comum é treinar com muita intensidade durante as sessões de baixa intensidade, que na divisão de zonas que a gente usa seria o equivalente à zona 2. Nos treinos de baixa intensidade, você deve ser capaz de manter uma conversa nesse nível se estiver fazendo corretamente. Treinar ligeiramente acima da zona determinada só causa fadiga sem benefícios adicionais no treinamento, deixando você menos pronto para os treinos de maior intensidade. Além disso, o cansaço pode ser causado por fatores não relacionados ao treinamento, como estresse no trabalho, falta de sono, dieta inadequada. Existem várias razões possíveis para o seu cansaço. Mas a mensagem principal é que estar constantemente cansado não é normal. Se isso se aplica a você, a gente deve considerar fazer mudanças urgentes no teu plano de treino. Se inscreva no canal.